Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Não se tube o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa declaração de Jesus tinha como propósito confortar o coração dos discípulos diante do seu iminente retorno para o céu. Era um momento difícil para eles, então Jesus conforta-os, alimentando-os de esperança, reforçando neles a certeza de dias melhores e mais felizes. Da mesma forma, todas as vezes que nos sentimos angustiados, tristes e ansiosos, podemos encontrar refúgio e esperança nas palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Quando em momentos difíceis e tristes lemos essas palavras, É como se Jesus estivesse nos dizendo O que você está fazendo? Por que você está se encolhendo? Você está com medo da morte, da doença? Encoraje-se e anime-se. Nem tudo está perdido. Lembre-se de que há muito tempo deixei essas palavras de conforto para fortalecê-la e preservá-la no dia de hoje. Então deixa-me lhe dizer algo muito importante. Todas as vezes que passamos por um problema que está causando dor e sofrimento, Satanás tenta, através de muitas maneiras, nos convencer de que fomos esquecidos e abandonados por Deus. E ao pensarmos dessa maneira, vamos sentir mais tristeza, mais dor e mais ansiedade. E isso é tudo o que Satanás quer causar em nossa vida. Podemos ser certeza de uma coisa. Um coração pesaroso, tímido e temeroso, não vem de Jesus. Ele não amedronta corações nem os deprime. Ele veio a esse mundo, cumpriu a sua missão e ascendeu ao céu para tirar o sofrimento e o temor do nosso coração e para substituí-los por um coração, uma consciência e uma mente feliz. Por isso, quem for capaz de confiar no que Jesus diz nessa declaração, estará em boa forma espiritual e já terá vencido metade da sua batalha. Em um dos seus momentos de grande tristeza e sofrimento, Ellen White escreveu, Minha vida de luta, dor e sofrimento não tem sido sem preciosas revelações da presença de meu Salvador. Meus olhos têm sido atraídos para os céus que resplandecem em beleza acima de nós. Tenho tido vislumbres do mundo eterno e da grandíssima recompensa. Quando tudo tem parecido escuro, tem havido uma fenda nas nuvens e raios solares vindos do trono têm dispersado as sombras. Deus não deseja que qualquer de nós permaneça oprimido por surda tristeza, de coração ferido e quebrantado. Deseja a Ele que olhemos para cima, para ver o arco-íris da promessa e refletir luz sobre os outros. Olha que declaração extraordinária! Deus não deseja que qualquer de nós permaneça oprimido por surda tristeza, de coração ferido e quebrantado. Você está com o seu coração ferido e quebrantado hoje? O mundo está escuro ao seu redor? Então olhe para Jesus e ouça-o dizer para você hoje, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Com esse sentimento, convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Querido Deus e Pai, Obrigado pelo teu consolo. Obrigado porque quando olhamos para o Senhor, encontramos luz em meio às trevas. Quando olhamos para o Senhor, encontramos esperança em vez de desespero, confiança, encontramos paz, encontramos alegria. Pai querido, queremos que a tua palavra, as palavras de Jesus, calem fundo em nosso coração nesta hora. Que através dela possamos vencer o medo, vencer a ansiedade, que possamos aperfeiçoar a nossa confiança em tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós. Por isso, Pai, não queremos ter hoje um coração tímido, amedrontado e temeroso. Queremos que o Senhor coloque em nós um coração confiante, um coração que tem fé e esperança de que o Senhor tem muitas coisas extraordinárias para nos dar, mas, sobretudo, o Senhor quer nos dar a tua paz e a certeza de que não estamos sozinhos. Toma, portanto, Pai, a nossa vida nas tuas mãos e nos abençoe em mais esse dia, que seja ele um dia de bênçãos e vitórias, porque nós oramos e confiamos na tua promessa e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos ter essa confiança e essa certeza em Jesus. Que o seu coração se alegre nesse dia. Que a presença de Jesus seja muito forte na sua vida. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos, e nós vamos, com muita alegria, continuar orando uns pelos outros e assim nos fortalecendo na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.